Fala aqui! Nala! Ela gosta muito da... Ué, gente! Ué! Você vê a Nala? Fala aqui! Nala! Tá bonhoso! Nala! Gente, é bonitinho! Tu sabe que gosta de aprender a falar o nome da cachorra! Gente, eu tô inscrito! Gente, eu quero ficar Nala! Nala! Ai, Nala! De novo, cara! Ai, que coisa linda! Tô saindo pra te ver! Ah, não dá, não sei! Olha o que é que ela chama!